Salve, salve, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Dicas da Fê! Gente, minha dica de hoje, a notícia não é das boas. Deixa eu colocar isso aqui no meu suporte. Esse vídeo vai ser provavelmente sem nenhum corte. Vai ser bem rápido. Gente, fui cortar meu cabelo. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu cortei meu cabelo diversas vezes na minha vida, né? E faz uns dois anos que eu corto sozinha meu cabelo. E aí, no dia dos namorados, agora, eu fui cortar o meu cabelo. E eu fico uma burrada, entendeu, no meu cabelo. Sabe o que eu fiz, gente? Fui cortar aqui a parte da frente, eu acabei cortando um pouco a mais do que eu deveria, tá? Então, o meu cabelo porcializado ficou esse quadradão aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Tá super errado o corte. E quando você vê de costas, dá pra ver melhor. É que eu tô com a camiseta. Eu vou trocar a camiseta. Como vocês conseguem ver melhor? Como tá esse cabelo, gente? Olha isso. Dá pra ver que tá super torto? Tá vendo? Vou até pôr aqui na frente pra vocês verem. Ah, eu estava tentando... Meu, minha amiga ficou maluca comigo. Tava tentando fazer corte em camada sozinha, só louca. Eu falei, não, amada. Eu só tava tentando tirar aquelas pontinhas que eu tiro da frente. O meu cabelo tá baixo por causa da filoterapia, gente. Na hora que ele tava molhado, eu achei que era pouco cabelo que eu tava puxando. Mas era muito cabelo. Olha isso, gente. Agora é o seguinte. Vai lá no meu TikTok. Me segue. Que eu postei... Postei o tutorial dessa coisa que eu fiz lá no TikTok, né? Porque eu vou mostrar também os próximos capítulos. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas se você teve este problema aqui igual o meu, e principalmente se o seu cabelo é alisado, eu vou te dizer uma coisa. Me segue aqui, se inscreve no canal, que eu vou dar um jeito nesse meu cabelo. Eu vou mostrar como que eu vou dar esse jeito. Porque eu vi várias meninas que tiveram corte de cabelo errado, só que a maioria delas tinha cabelo liso já natural, não é um cabelo alisado. Porque se o meu cabelo fosse um cabelo mais natural, é só modelar que isso aqui ia dar uma disfarçada, sabe? Durante um tempo. Porém, como o meu cabelo é alisado, a nossa ponta tende a ser muito mais assim, ó. Achatada, tá vendo, gente? Se secar natural e ela ficar enrolada, eu teria que ou passar, ou por algum modelador, ou finalizar com escova secador e etc. Que vocês sabem que não é coisa que eu gosto de fazer, né? Que eu gosto de que meu cabelo seque natural. E aí eu vou com o modelador de setinho, com a meia, e faço meus cachinhos quando eu quero. Tem as opções de cortar sozinha, eu tenho as opções de cortar com uma cabeleireira. E tem as opções também de ver esse cabelo crescer. Simplesmente deixar esse cabelo crescer e ir modelando enquanto isso. e ir usando o tônico mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse cabelo crescer. Mas eu ainda não me decidi, eu não vou meter meus pés pelas mãos na hora, a minha vontade, né? Eu falei pro barco, eu falei pro barco, pelo amor de Deus, corta meu cabelo. Ele falou, não, calma, amanhã a gente vê isso, sabe? Era noite, a gente ia fazer o nosso desse dia dos namorados, inclusive, também saiu o vídeo de tipo, ó, vai lá ver. Eu vou deixar nas minhas redes sociais aqui na descrição. Divas, pra atualizar vocês, já que eu vou postar o vídeo hoje, depois de um mês que eu cortei meu cabelo errado. Eu cortei meu cabelo errado dia 12 de junho. Gravei esse vídeo uns 5 dias depois que eu editei. E agora hoje que eu vou postar esse vídeo aqui pra vocês no canal, dia 19 de julho de 2024. Eu ainda vou ficar cortado errado, como vocês podem ver. E o que eu tô fazendo é usar o tônico poderoso pra crescer essa minha frente. E no próximo retoque, que vai ser logo, logo, que eu vou retocar minha filoterapia, aí o que eu vou fazer, eu vou dar um bom corte pra meio que quase igualar esse tanto de cabelo. Até eu conseguir igualar ele novamente e nunca mais fazer essa besteiraiada que eu fiz no meu cabelo, né, gente? Porque foi a maior besteira que eu fiz. Foi um segundo de pensamentos intrusivos e eu consegui cortar meu cabelo errado, né? Mas acontece com todo mundo, nunca tinha acontecido comigo. Acontece com todo mundo e agora é paciência, né? Não tive coragem de levar pra nenhuma cabeleireira até agora. Tô um mês pensando nisso. Não tive coragem até mesmo porque aqui onde eu moro, eu não conheço quase ninguém de cabeleireira, etc. Cuido do meu cabelo, vocês já sabem. Também é outra coisa, se eu for cortar num lugar, é capaz de eu ir cortar nesse lugar e depois eu não conseguir cortar sozinha, porque pode fazer um corte muito, né? E também outra coisa, assim, se for uma cabeleireira que não entende de cabelo alisado, ela pode cortar meu cabelo de um jeito que eu vou ter que ficar refém, de ficar finalizando com chapinha, de ficar enrolando a ponta, assim como eu já estou. Então eu pensei em todas as minhas possibilidades e eu achei melhor eu esperar o momento certo. Se eu fosse pra São Paulo, eu ia cortar com um gulê que eu cortava lá em São Paulo, mas eu ainda não vou pra São Paulo. O que eu vou fazer? Quando eu vou sair, eu modelo meu cabelo, ou eu prendo a parte da frente pra não dar pra ver, porque ficou um degrauzão aqui, né? Ou eu modelo meu cabelo. Criei e disfarça super bem, enquanto eu não sei o que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês o tamanho do meu cabelo, pra vocês verem porque que eu tô com dó de cortar toda a parte de trás por causa da frente. pra vocês verem o tamanho que o meu cabelo tá. E quem acompanha minha jornada aqui no canal sabe que meu cabelo era muito ralo, muito fino, quebradiço. E ter o cabelo que eu tenho hoje é, pra mim, um sonho, né? Então é muito difícil eu pegar e entregar o meu cabelo na mão de qualquer pessoa ou simplesmente me desesperar e cortar de qualquer jeito, porque tentando consertar a cagada que eu fiz, entendeu? Tô, assim, vivendo de tônico poderoso, vivendo. E olha aqui, eu passo pra caramba e meu tônico ainda tá cheio, viu, gente? Eu lavo meu cabelo 3, 4 vezes por semana, eu sempre mostro no meu Instagram. Segue lá, arroba de cansafei, também mostro lá no meu TikTok. Vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo e vou mostrar pra vocês o tamanho do meu cabelo, por que que eu não tô querendo igualar ele todinho. Mas aí no vídeo anterior já dá pra vocês terem uma noção de como ficou o degrau. Amadas, onde tá o meu cabelo? Como vocês acham que eu vou ter coragem de cortar? Tá muito grande! Gente, eu nunca imaginei ter um cabelo desse tamanho, gente, na minha vida. Mas é isso, provavelmente vou ter que esperar mais um pouco pra... Vou esperar o meu toque. Vou dar mais uma cortadinha, igual eu sempre corto, né? Que eu corto em um, aí eu consigo já chegar mais perto dessa desigualdade. E assim eu consigo, sei lá, fazer um degradê, não sei, enfim. Vou mostrando pra vocês o que que eu vou fazer pro meu cabelo. Então me segue nas redes sociais e acompanha aí os próximos passos dessa loucura. Um grande beijo e até o próximo vídeo! 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 E aí